O Pilar de Consagração A honra do nosso povo é o triunfo sobre o assalto do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, Maestra do anúncio da boa nova do Filho, Sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Pai, ensina-nos neste vale de alegria e dores As verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu mando protetor. No teu Imaculado Coração seja o refúgio dos pecadores E o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, A ti me entrego, unido aos meus irmãos, Por ti, a Deus me consagro, O Virgem do Rosário de Fátima. E, finalmente, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, Darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. 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 a rosa de ouro essa é a terceira rosa de ouro entregue ao santuário de Fátima a primeira rosa de ouro foi oferecida pelo Papa Paulo VI a 21 de novembro de 1964 no fim da terceira sessão do concílio Vaticano II tendo sido benzida pelo sumo pontífice a 28 de março de 1965 a entrega foi feita pelo legado pontifício cardeal Fernando Cento a 13 de maio de 1965 a segunda rosa de ouro foi o Papa Bento XVI que ofereceu e descreveu ele como bobonagem de gratidão pelas maravilhas que por ela Deus tem realizado no coração dos peregrinos diz o Papa Bento XVI estou certo que os pastorinhos de Fátima, os viados Francisco e Jacinta e a serva de Deus, Lúcia de Jesus nos acompanham nesta hora de prece e de júbilo e agora a terceira entrega então pelo Papa Francisco é um sinal de reconhecimento não é Padre, um sinal, um gesto carinhoso de reconhecimento de gratidão acima de tudo pela fidelidade à igreja de Cristo e ao seu vigário o seu significado funda-se na liturgia do quarto domingo da quaresma do domingo letara que sempre canta a alegria de Jerusalém celeste a igreja triunfante e da Jerusalém terrestre a igreja militante por isso então o Papa abençoa nesse dia e entrega simbolo da alegria da fidelidade e do reconhecimento da gratidão é isso que cantamos sempre que olhamos para uma rosa doce sabemos que aquele lugar é fiel ao Santo Padre que bonito